Atualmente, os idosos representam 14,3% da população brasileira, nada menos que 29 milhões e 300 mil pessoas acima de 60 anos. E em 2030, o número de idosos deve superar as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Mas para que a população tenha um envelhecimento com qualidade e dignidade, é preciso definir políticas públicas. E no 1º de outubro, quando é comemorado o Dia Internacional do Idoso, o Ministério da Saúde lança um estudo com o perfil dos idosos. É uma radiografia inédita sobre essa população no Brasil. O desafio principal é o de promover o envelhecimento ativo e saudável. O envelhecimento ativo e saudável é o contrário de uma vida isolada, de uma vida com violência. A gente quer que o idoso esteja nos espaços, que ele participe da vida pública, que ele consiga ter o cuidado da sua família. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou em 30 anos, saindo dos 45 em 1940 para 75 anos em 2015. O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde. O estudo aponta que mais de 75% dos idosos do país usam exclusivamente o Sistema Único de Saúde. É um olhar diferenciado para a população idosa, compreendendo esse rápido processo de envelhecimento, que também nos traz muitos desafios, porque o sistema precisa se preparar para identificar aqueles idosos de maior vulnerabilidade. As doenças crônicas não transmissíveis afetam boa parte da população idosa. De acordo com pesquisas do Ministério da Saúde, 25% dos idosos têm diabetes, mais de 18% são obesos, 57% são hipertensos e mais de 66% têm excesso de peso. E também são responsáveis por 70% das mortes no país. Saúde é uma responsabilidade de todos, então envolve educação, envolve mobilidade, envolve saneamento, envolve a oportunidade de morar numa residência digna. Então hoje nós temos que aproveitar os estudos para fazer uma ampla discussão com outros setores do governo, para que nós possamos efetivamente trazer alternativas a essa população que envelhece. Pesquisas mostram que quem tem acima de 60 anos está cada vez mais ativo e presente no mercado de trabalho. E a partir de 2060, o país terá cerca de 19 milhões de pessoas acima de 80 anos. Esse aposentado com 75 anos ensina como envelhecer com saúde. A atividade física, ela alenta a pessoa, ela completa a pessoa no aspecto psicológico, no aspecto mental, no aspecto até espiritual. E aí